O tempo da quaresma é um tempo de nós nos recolhermos para pensarmos a respeito da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza e da nossa limitação. Mas a quaresma também é um tempo de nós olharmos para o Cristo, olharmos para Jesus, esse que foi crucificado, que venceu a morte, esse que ressuscitou. E ao longo dessas semanas nós queremos olhar para esse Jesus, ver as suas marcas, ver esse que nós cremos. E hoje eu gostaria de olhar para esse texto de Marcos capítulo 4, que fala a respeito desse Jesus, esse Jesus que acalma o mar e acalma a tempestade. Diz o seguinte no texto, naquele dia ao anoitecer, disse ele a seus discípulos, vamos para o outro lado, deixemos a multidão, leve e o levamos do barco assim como estava. Outros barcos também o acompanharam, levantou-se um forte ventaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquietem-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é esse que até o mar lhe obedece? Meus queridos, eles estavam enfrentando um momento de tempestade na sua vida. Assim como muitas vezes nós também enfrentamos momentos de tempestade. E a tempestade é isso, ela chega, ela dá sinais, mas nós não conseguimos prever a sua intensidade e a sua força. Passamos por situações em nossa vida, que são assim como uma tempestade. Temos a sensação de que vamos naufragar, que a nossa vida está por um fio. Esses homens talvez fizeram tudo o que eles podiam. Esses homens talvez tentaram salvar o seu barco e a sua vida da maneira que eles tinham conhecimento. Mas perceberam que chegou o momento em que eles estavam vulneráveis àquela grande tempestade. E aí eles olham para o lado e o que eles percebem? Jesus. Jesus estava ao seu lado, Jesus estava dormindo. E diante disso surge a pergunta, por que Jesus não fez nada? Por que Jesus não interviu? E muitas vezes na nossa própria vida nós também fazemos essa pergunta. Diante de problemas e circunstâncias que acometem sobre nós como uma grande tempestade. Talvez essa como estamos vivendo nesse momento. Não só na nossa cidade, no nosso país, mas no nosso mundo. Por que Deus não faz nada? Por que Deus não intervém? Mas talvez não é essa a pergunta certa que nós devemos fazer. A pergunta que nós devemos fazer é onde Deus está diante de tudo isso. E ao olharmos para esse texto podemos perceber que Jesus estava ao seu lado em todos os momentos. que os propostos de Jesus são propostos diferentes do que os nossos propostos. E que nós conseguimos olhar a vida apenas de uma perspectiva. Mas ao lado deles, em todos os momentos, estava o grande mestre. E de repente, depois de terem tentado com todas as suas forças, conseguiu uma solução para o seu problema. Foram acordar Jesus. E a forma como eles acordaram parecia uma pequena prece. Uma oração, uma súplica que dizia, Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra? E diante daquela súplica, daquele pedido. Jesus acorda, se coloca de pé e manda os ventos e manda o mar se acalmarem. E o mar e o vento se acalmam. O que nós podemos aprender com esse texto? Que existe uma parte dessa história que nós não conhecemos. Que a realidade que nós vemos não está toda posta. E que se nós cremos em Jesus, Ele é o dono da história, Ele é o dono do mundo, Ele conhece todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a tua vida e a minha vida, desde que a gente permita. Talvez como aqueles homens fizeram aquela pequena oração, você também poderia fazer a sua pequena oração. Convidando a Jesus, para intervir no seu problema, na sua dificuldade, na tempestade da sua vida. Deus tem o interesse que você não naufrague, que todas as coisas não sucumbam. Portanto, meu querido, minha querida, eu gostaria de convidar você para termos esse momento de oração. Querido e bondoso Deus, o Senhor é aquele que mesmo em meio às tempestades da nossa vida está ao nosso lado. E muitas vezes olhamos e temos a sensação de que o Senhor não está fazendo nada. Mas isso não é verdade, porque nós não conhecemos toda a realidade. Te pedimos e suplicamos que o Senhor venha intervir na nossa vida. Que o Senhor age com graça e bondade diante das tempestades e as turbulências que nós estamos passando. Que o Senhor esteja conosco. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Assim como diz Lutero, nós devemos agir e fazer como se tudo dependesse de nós. E nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus. É hora de juntarmos todos os nossos esforços para conter esse vírus. Tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer e ao mesmo tempo devemos clamar e orar como se tudo dependesse de Deus. Que Deus abençoe, te guarde e que você tenha um abençoado e excelente dia. Amém.